Muito bem, estamos na presença do prefeito Amin, mais um sonho para Cornelio Procópio, concretizado. Muito bom dia a todos os amigos, ouvintes e aqueles que estão nos assistindo nesse momento. É uma alegria muito grande para mim, para a Angélica, para os nossos vereadores, para a nossa equipe de governo. Podemos comemorar aqui em Cornelio Procópio, não é? O início, praticamente, das atividades que vão levar os nossos alunos a estudarem no Colégio da Polícia Militar. A conquista foi muito grande, eu digo, porque, como é sabido, este colégio só existe em alguns lugares, não é? Nós podemos dizer, ele existe em Curitiba, na capital do estado, existe em Londrina, e a terceira unidade é a unidade de Cornelio Procópio. A governadora também liberou a cidade de Cascavel e Maringá, que são cidades que vão estar recebendo este Colégio da Polícia Militar, mas todas, como vocês veem, são cidades de grande porte. A única cidade de médio porte é a cidade de Cornelio Procópio, que recebe o Colégio da Polícia Militar. É realmente uma grande conquista, uma demonstração do carinho e do respeito que tem a governadora Cida Borghetti pela nossa cidade e pela nossa região. Agora, prefeito, são em torno de 120 vagas, é isso? Isso, 120 vagas, inclusive ontem eu conversava em Curitiba com a Coronel Aldilene, que é a comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, ela me disse uma, ela me passou uma informação que eu não tinha, até indagado pela minha equipe de comunicação, eu não tinha a resposta para dar e agora eu tenho, porque eu ouvi da comandante, salvo que haja algum equívoco na informação da parte dela também. Mas ela me disse o seguinte, que essas novas vagas que estão surgindo, são para aqueles que vão participar do processo seletivo, sem prejuízo daqueles que já estudam na escola. Ou seja, se todos os alunos do Colégio Estadual Alberto Carazay, que ali se encontram, ou da Yolanda Gonçalves Corrêa, que é a escola municipal, é isso? Isso, é isso. Todos esses alunos têm o direito de permanecer estudando no Colégio Militar. E as demais vagas serão abertas para outras pessoas, mas ou seja, ninguém terá prejuízo. Aqueles que já estudam ali terão a preferência de continuar estudando. Está certo agora, prefeito. Um momento importante para tudo isso, a escola conseguiu uma arrecadação junto ao Estado, de uma verba, para ampliação e também para reforma, graças ao apoio político também no município. Com certeza. Foi um trabalho bastante bacana, feito em especial pelo deputado Romanelli. Preciso frisar isso aqui, que é o nosso grande líder na Assembleia Legislativa do Paraná, que representa toda a nossa região. O Romanelli fez um trabalho junto à governadora e ao Comando-Geral da Polícia e outros órgãos do próprio Estado para a obtenção dos recursos necessários para a adaptação daquele prédio às necessidades do Colégio da Polícia Militar. A verdade é que é um novo paradigma. Existirá um novo tempo a partir da implantação deste Colégio da Polícia Militar, já no início do próximo ano, em 2019 agora. Teremos a primeira turma e vocês vão ver daqui a alguns anos a diferença que vai existir em Cornélio Procopio, não apenas para os alunos que vão frequentar aquela escola, mas também para as outras escolas que vão tentar melhorar cada dia mais para competir com a própria escola ou colégio da Polícia Militar. Então, realmente, é uma situação em que todos ganham, ganha a comunidade Procopense, ganha a governadora Sida, que deixa mais um legado em favor da população Procopense, e ganhamos todos nós Procopenses, por termos em Cornélio Procopio, como eu disse e repito, uma cidade de médio porte, ganhando um benefício tão grande quanto este é o Colégio da Polícia Militar. Para mim, houve todo um ajuste também, uma dedicação do município, com a preocupação da Escola de Holanda em Cornélio Procopio. Sim, mas tudo foi tratado com bastante responsabilidade, com bastante atenção. Encontramos a solução para este problema também, a Lidinha vai falar com vocês logo mais, ou Elaine, para poder dar mais detalhes com relação à acomodação da situação dos alunos da outra escola, da Escola Municipal. Mas a verdade, gente, é que sempre que há mudança, existe algum tipo de resistência. Mas a gente tem que pensar grande. A gente tem que pensar que em 399 municípios do Paraná, Cornélio Procopio é a terceira cidade que recebe o Colégio da Polícia Militar. Curitiba, Londrina, Cornélio, Cascavel e Maringá. Quer dizer, então, apenas 5 em 399 municípios do Estado. Isso é um privilégio, isso é uma honra. Não é sem força política, sem tratativas, sem diálogo, a gente não conseguiria ter chegado ao momento em que chegamos. Uma cidade de médio porte que pode chegar a ser uma cidade de grande porte diante das coisas que vêm acontecendo. Esse Colégio Militar, teremos já a licitação aberta do Parque Tecnológico, Hospital Regional, Curso de Medicina, ou seja, todas as manobras políticas que vêm somar com o município. Com certeza, Paulinho. Isso tudo vai beneficiar a nossa cidade, vai fazer com que a cidade se firme. Como se firmaram tantas outras cidades, principalmente no Estado de São Paulo, quem conheceu o presidente Prudente, Marília, que eram cidades de porte médio, como Cornélio Procopio, depois que receberam alguns investimentos, especialmente na área educacional. Cidades que deram um pulo muito grande, cresceram muito. E hoje são cidades referência no Estado de São Paulo. Aqui no Paraná também temos cidades que cresceram nesta mesma linha. Então a gente espera que Cornélio Procopio também não apenas cresça no número de habitantes, mas cresça na importância que ela tem como cidade polo regional de uma macro-região que abrange tanto a Munop, Associação dos Municípios do Norte do Paraná, como também a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro. Nesses 46 municípios que existem nesta região toda, lá da divisa com São Paulo até as proximidades com Londrina, a maior cidade é Cornélio Procopio. E ela se firma cada vez mais recebendo novos investimentos, novos atrativos, que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que se empenharam para que este sonho se tornasse uma realidade, começando aqui pelo Núcleo de Educação, professora Maria Aparecida Ribeiro de Oliveira, que foi uma pessoa que lutou muito para que este curso acontecesse junto com a gente. O Coronel Roberto, que então era o nosso comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar de Cornélio, hoje ele comanda o 2º Comando Regional da Polícia Militar, mas na época ele era, quando iniciou-se esse processo, ele era o nosso comandante aqui. Ele sonhou junto com a gente este sonho. E todas as pessoas, seja da área de educação, como da área administrativa, né Angélica? E a Câmara Municipal, porque todos nos ajudaram a chegar neste momento. Então há todos que colaboraram de alguma maneira, em especial ao nosso deputado Romanelli, e a nossa governadora, é claro, que é quem tem a caneta, e que teve a caneta, para tomar a decisão de implantar este Colégio da Polícia Militar aqui no nosso município. Agora, Prefeito, o Coronel Procópio tem uma proteção muito forte na área de educação, né? E vai acabar fomentando bastante a nossa região, principalmente a quantidade de policiais militares que estarão ali nesse Colégio da Polícia Militar, novas contratações de professores também, né? O Colégio da Polícia Militar, depois pode dizer melhor isso o próprio Coronel Roberto, mas ele é considerado também mais uma unidade da polícia no nosso município. Então aumenta, claro, o contingente de pessoal, aumenta a qualidade do ensino, porque o Colégio da Polícia Militar guarda dois princípios básicos aí, né? A questão da dignidade, a questão do respeito, da disciplina, tudo isso vai ser trabalhado muito forte ali no Colégio da Polícia Militar, em benefício das crianças, dos alunos do município de Cornelho. Mas o município se firma, assim como o Polo Educacional, a prova disso é o ensino superior, onde a gente tem hoje entre 7 e 8 mil alunos matriculados na rede de ensino superior. Não é normal uma cidade com 50 mil habitantes ter entre 7 e 8 mil pessoas estudando o ensino superior. Então isso tudo é demonstração da força que tem em Cornelho Procópio, uma cidade que cada vez mais se firma também nesta área. Muito bem, vamos aproveitar então e conversar agora com o Coronel Roberto. Primeiramente, parabéns, Coronel, pela recente promoção. Obrigado. E um sonho que começou na sua gestão enquanto comandante do 18º Batalhão. Um prazer ainda maior, não é isso? Com certeza, é uma alegria bastante grande para nós, particularmente, inclusive para a Polícia Militar, fazendo com que mais uma unidade policial militar seja criada e instalada, principalmente na cidade de Cornelho Procópio, uma cidade bastante acolhedora, uma cidade polo, próximo de Londrina, e teve esse privilégio de hoje estar sediando o 3º Colégio da Polícia Militar do Estado do Paraná. O Colégio da Polícia Militar é um colégio de excelência, o IDEP tem demonstrado muito que foi um dos maiores índices do Paraná, se não me engano, o maior, e isso para Cornelho Procópio e a região será perfeito e temos certeza que a cidade, a região vai ganhar muito. E, digamos, um primeiro passo para um futuro promissor, não só da nossa região de Cornelho Procópio aqui, mas para o Paraná, propriamente dito, com essa possibilidade de hoje nós termos o Colégio da Polícia Militar em Curitiba, já praticamente com seus 60 anos de sucesso. O 2º Colégio em Londrina, que inicialmente foi recebido com receio, mas já é um sucesso na cidade de Londrina e possivelmente será no futuro, da mesma forma como a cidade de Cornelho e Maringá, que foram os dois últimos implementados. Sabemos que existem outros locais, como foram autorizados Pato Branco e Cascavel, inclusive sabemos aí que Foz do Iguaçu também já está praticamente com o caminho praticamente andado. Se não surgir esse ano, ano que vem teremos mais um colégio da Polícia Militar na região lá do Sudoeste também. Qual é a sua efetiva, Coronel? Como que vem sendo trabalhado internamente dentro da Polícia Militar? Inicialmente, somos levados a informação para toda a área do nosso Estado, através da intranet da Polícia Militar, buscando voluntários que queiram trabalhar nesta nossa unidade nova Policial Militar, que seria o Colégio da Polícia Militar. São policiais militares de várias graduações e postos, e desse efetivo que se apresenta como voluntário, feito todo um levantamento da forma, digamos assim, perfil que tenha condições de trabalhar dentro desse colégio, que não é, digamos assim, não é que vai qualquer pessoa trabalhar no colégio, mas pessoas que tenham, além da vontade, tenham um perfil para poder trabalhar junto com crianças e adolescentes, nesse caso, na parte da educação. Isso foi já levado a contento, foi aberto esse chamamento de voluntários, já existe um número bastante considerável. Desse número considerável, nós iremos, junto com toda a equipe, avaliar quem terá o perfil que tenha condições de estar trabalhando junto conosco nos colégios das Polícias Militares do nosso Estado. Muito bem, agora estamos com a chefe do Núcleo Regional de Educação, a professora Maria Aparecida Ribeiro. Momento importante para toda a nossa região, professora, a instalação desse colégio, mas o seu alho é respeito também dessa conquista e com relação ao que vem sendo trabalhado, a relação dos professores que vão trabalhar nessa escola. Realmente é um motivo de muita satisfação, depois de muito trabalho, muita luta, do nosso deputado Romanelli, que se empenhou incansavelmente, e do nosso prefeito Amin, junto com a nossa governadora e toda a equipe da Secretaria da Educação e a equipe nossa aqui do Núcleo da Educação e professores também e equipe da escola. Nós estamos nesse momento iniciando já, podemos dizer assim, as atividades do Colégio da Polícia Militar em Cornélio Procopio, terceiro colégio do Paraná, na interiorização da proposta deles. Assim, tivemos o privilégio porque eles almejam, eles buscam implantar esses colégios em municípios com maior número de habitantes e nós fomos privilegiados com essa implantação. Com relação aos trabalhos, à proposta, a parte administrativa é da Secretaria da Segurança Pública, da Polícia Militar, e a parte pedagógica é nossa, é da Secretaria da Educação. Nós já estamos, hoje é aberto pelo edital, as inscrições, tudo online e já estamos nos preparando também e nos mobilizando para o credenciamento para a entrevista dos professores, porque os professores serão da nossa rede, serão professores que estarão à disposição do colégio, não há uma efetivação lá, eles não vão ser, não há uma lotação dos nossos professores lá, mas todos eles poderão se inscrever, aqueles que têm interesse em trabalhar lá, e depois será feita uma entrevista pela própria estrutura da Polícia Militar, e eles serão daí cadastrados, credenciados, estarão com a ordem de serviço trabalhando lá. Professora Maria, de tratar o colégio da Polícia Militar, haverá uma disciplina especial que não está na grade do Estado? A parte pedagógica, a parte acadêmica, a parte curricular é nossa dentro do que prega a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, e depois eles terão as outras atividades que daí já não são nossa, nem de, não são os nossos professores que irão trabalhar com essa outra parte, a própria Polícia Militar, que versará sobre os valores, sobre os direitos, sobre, na verdade, tudo aquilo que deve ser trabalhado para que se forme um bom cidadão. E isso, muitas vezes, a gente percebe que nas outras escolas, ou não só estaduais, mas, enfim, na nossa sociedade, foram se perdendo ao longo do caminho aqueles valores, tanto éticos, como morais, como disciplinares, essa parte é trabalhada pela Polícia Militar. Agora, professora, o processo eletivo está marcado agora para dezembro, e o ano eletivo começa com o período eletivo, né? Estamos correndo com tudo, estamos nos preparando com tudo para que ele comece em fevereiro, junto com o calendário nosso, normal, das outras escolas.